Carcel Celulares, olha, é uma loja completa. Aliás, se você, em 97, ainda não comprou o celular, não dá, né? Tem que aproveitar, né, Carmen? Tem que aproveitar agora e vir correndo. Aproveita mesmo, porque é o seguinte, você pode, se quiser, comprar com linha o aparelho, né? Só a linha, levar só o aparelho. Perfeito. Se quiser, você também compra linha. Compramos linha também, a cartinha. É só negociar com a Carcel Celulares. Então, aproveita, olha, autorizado, revendedor, autorizado, Motorola, Nokia, tem tudo pra você. E, claro, garantia, assistência técnica e o melhor preço. Promete o melhor preço dessa semana. Vai, fala. Olha, o nosso DPC com duas linhas do tesouro, entrada pra fone de ouvido, 254, três parcelas de 90 reais. E leva um DPC? Leva o DPC. Perfeito. Quer um aparelho pequenininho da Motorola? Se você tem um antigo, já troca por um 6 mil. Qual que é o preço? Só que 6 mil, 525 por 13,189 reais. É legal, não é, gente? Quer trocar por 6 mil e 500? Tem aqui também na Carcel. 6 mil e 500 é com Vibracal, 689 reais e três parcelas de 248 reais. Vamos chutar a boca do balão, vai. No Natal, você merece o melhor celular, a linha Startup, o VIP. Vamos lá, o 8.600. 8.600. Tá 1.650 reais à vista, gente. Dá pra fazer em três vezes? Dá. 585, tem duas baterias, uma base de mesa, um carregador de viagem e um suporte pra cima. Além disso, ó, tem um super atendimento. Se quiser, também, a linha de pêndia. Tem o serviço Toctel. Tudo, tudo. Aqui na Carcel Celulares. Então, não esqueça, ó, não tem como errar, tá? Fica na Avenida País de Barros, 1942. É fácil o estacionamento, é tranquilíssimo. Segunda, sexta, das 9h às 19h30. Sábado, tem um plantão até as 15h, Carmen? Até as 15h. Pode procurar a Carmen, ela fica aqui na loja, tá sempre te esperando, né? Tranquilamente. Qualquer dúvida, qual que é o telefone? 61280054. Então, não se esqueça, é Carcel. Vem já. Tchau.